Oi, Davi. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. E aí, tá animado pra formatura? Sim. Então tá bom. Oi, Sofia Moura. Boa tarde, Sofia. Oi, Sofia. Oi, Zadora. Oi, Beatriz. Tudo bem? Oi, Tia. Boa tarde. Oi, Isadora. Quem que tá com você? Oi, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Tia. Oi. Onde vai ser uma fantasia ou não? Amanhã. Vou explicar como que vai ser, tá? Tá. Oi, Ana Louise. Oi, Giovana. Boa tarde, menina. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Oi, Maria Cecília, Sofia Vieira, João. Oi, professora. Tudo bem? Oi, Pronto. Tudo bem, amor? Tudo. Não foi lá? Tá bom. Tá bom. Eu não sei se eu falo pra fora. Giovana, melhorou aí a sua internet hoje. Ontem deu tanto trabalho, né? Até que sim. Graças a Deus. Agora não pode... Agora não pode acontecer a noite, né? Que a noite tem a formatura. Verdade. Vai dar certo. Vou ter que ir lá pra casa. Agora minha mãe tá me... Tá chegando aí na casa da minha avó pra mim ir lá pra casa pra arrumar. Vai dar tudo certo. É bom nada. Oi, Maria Isabelle. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Tá bom. João, você falou alguma coisa, amor? Seu áudio apareceu, mas travando. Não entendi. Dia. Oi. É hoje que é a formatura? Sim, hoje, sete horas da noite. Acho que eu vou estar dormindo. Eu vou dormir. Sete horas? Você não é o furacão que você me fala? Furacão não dorme sete horas, não. Eu sou igual o furacão. Pois é. Que furacão é esse que dorme sete horas? É porque hoje eu vou dormir, eu vou ter que dormir cedo. Não, só depois da formatura que você vai dormir. Viu, bonita? Pode parar com essa preguiça aí. É porque sete horas eu vou lá pra igreja. Então, depois da formatura, você se organiza. Pois é, agora, é sete horas que eu vou lá pra igreja. E agora? Você falou que ia participar da formatura? Como é que vai fazer? Eu vou ter lembrado. Ah, então vou ter que puxar a orelha. Sim. Oi, Sador. Oi, Sônia. Hoje você vai lá no Facebook? Não sei. Ana Luiz, você quer falar alguma coisa, princesa? Oi, tia. Oi, Pedro. Boa tarde. Oi, Aninha. Hoje eu vou fazer o teste da Covid-19, porque eu tava com sintomas da Covid. Aí eu não sei se vai ter que ficar a aula toda. Tá bom, amor, tranquilo. Você já tá melhor? É, eu tô, mas mesmo assim é bom fazer, né? Porque ele é o bom morar aqui, aí eu sempre visito ele. Certinho, então. Aí eu não sei se vai ter que ficar a aula toda, porque eu tô com sintomas. Tá bom, amor. Tomara que não dê nada. Oi, Sofia Vieira. Oi, tia. Hoje vocês vão fazer quantos PDFs? Três, amor, três atividades. Tia! A minha mãe vai ter que sair, e aí ela vai ter que me deixar na minha avó. Eu vou te mostrar, então, no começo da aula, quais são as folhinhas, tá? Tá. Tia! Oi, João. Só um minutinho, Tadora. Fala, João. A tela tá tudo preto. Tenta sair e entrar de novo, amor. Vê se melhora. Tá bom? Isadora, pode falar. É porque, tia... É porque, tia, 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 tia. Tudo bem, tia? Eu tô comendo. Você tá comendo? É. Tá bom. Na hora da aula, inventa de comer. É. Aqui, nunca vi ter fome que nem essa turminha aqui na hora da aula. Oi, Isadora. Oi, Stephanie. Boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde, bonitinho, não sei. A Stephanie acabou de acordar. Vamos lá, então? Hoje é a nossa formatura, sete horas da noite, hein? Quem for participar, não dorme, tá? Que nem a Isadora tava falando aí. Eu vou participar. Quero vocês super animados pra nossa festa, porque vai ser show de bola. Ô, tia. Eu fiz um vídeo com as nossas fotos durante o ano todinho. Tem fotos de vocês, até quando vocês eram pequenininhos lá na escola, de alguns alunos. Ficou lindo. Vocês vão ver só hoje. Deixa eu falar uma coisa. Deixa. Na formatura, vai ter tarefa? Não. Só a formatura. A tarefa é agora. E a formatura do papo. Combinado. Quem ensaiou a valsa aí, que a tia Grazielli deu de tarefa de casa? Quem que ensaiou a valsa pra dançar bem bonito hoje? Eu não. Nós vamos ver, hein? Esses dançarinos de valsa aí. Eu não treinei, não, tia. Eu não ensaiei. Eu não vou dançar. Ah, vai sim? Vocês dançam do jeito que devem. Só não pode dançar parecendo que tá dançando forró. Não. É a valsa. Esses goianos aí querendo dançar forró na hora da valsa, não pode, não. Oi, Sofia. Oi, tia. Para, família. Tia. Oi. Eu coloquei os três na parede, sabia? Colocou? Então tá bom. A noite eu quero ver a decoração de vocês. Você quer ver? Olha, a Fernandinha já tá pronta. Deixa eu ver, Sofia. Aí. Ficou lindo. Show de bola. Adorei. Sofia Moura, seu microfone tá chiando, amor. Deixa eu ver a da Sofia Moura. Mostra aí de novo, Sofia Moura, por favor. Aí, que legal. Pois até borboletas. Oi, Giovana. Pode falar, Gigi. Bom dia. Sabe? Eu vou ter que copiar os alunos como que eu e minha mãe vai dançar, né? Ontem tava difícil? Foi. Vocês vão arrasar, eu tenho certeza. Eu não saí. Ei, mas você está demais, viu? Vou contar para a Graziele. Vocês aproveitam agora a tarde para colocar essa valsa aí, ó. No jeito. Oi, Isadora. Tia, as plaquinhas estão colando na parede? Não, as plaquinhas é para você segurar e tirar foto. Eu coloquei as minhas na parede só para mostrar. Oi, Tia. Oi, quem chamou? Tia, Dora. 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 Vamos, vamos já começar. Oi, Bia. Mas não tem problema não colar o... Na parede. Na parede, não? Pode fazer do jeito que você preferir, amor. É, porque minha mãe nem sabia e ela se querer pôs. Como assim? Ela pôs na parede. Então, mas é na parede mesmo. A plaquinha. Ah, a plaquinha. Não tem nada não, amor. É, porque a minha mãe nem sabia que... Vou colocar tudo dentro. É, porque a minha mãe me copiou. Se a mão tá suda. Vai lá, vai, senão a sua tarefa vai ficar cheia de gordura. Aqui, ó. Deixa eu mostrar a da Fernanda também. Mostra aí, Fernandinha, como que ficou a sua decoração. Olha lá, que legal. Vai lá, vai lá. Que quente é? Da Fernanda. Fez até florzinha de balão. Oi, Bia. Fala, Bia. Eu posso mostrar o meu? Pode. Peraí que é pequeno. Aqui, o meu veio um balão estourado. Ah, foi. Acontece, né? Os balões furados. Como que eu me viro? Como que eu me viro? Ó, decoração da Beatriz. Que chique. Ficou linda. Adorei, Bia. Parabéns. É isso aí. Todo mundo animado que a nossa festa de noite vai ser linda. Agora, deixa eu falar aqui um recado super importante. Oi, Ana Louise. Ô, professora. Para ele bater, a Beatriz da Cine é a minha. É verdade. É a cerâmica bem parecida. Olha só, todo mundo aí, ó, atentos aqui. Liga aí as anteninhas para o meu recado de amanhã. Amanhã é sexta-feira, o nosso último dia de aula. Nossa despedida. E a nossa despedida amanhã, aqui no Zoom, vai ser muito especial. Duas horas normal, nosso horário de aula. Mas o que a gente vai fazer? Todo mundo vai entrar de fantasia e a gente vai fazer um piquenique. Hum, que delícia. Então, a gente vai fazer um piquenique à fantasia. Se não precisa preocupar com fantasia, às vezes não tem uma fantasia específica, improvise uma fantasia para vocês participarem e organize aí um lanchinho para a gente fazer um piquenique, conversar. A gente também vai fazer uma atividade com uma música super legal que eu vou pedir para as famílias participarem aí com vocês. E vai ser muito legal a nossa despedida amanhã, viu? Quero todo mundo aqui. É o último dia da nossa aulinha online aqui. Porta dos fundos. Porta dos fundos. Oi, oi, Lucas. É podre. Olha isso aqui. Gente, que é beijinho. Oi, tia. Tô doido pra mim. Oi, tia. É fantasia de verdade? Oi, tia. Oi, tia, vamos explicar só. Pera aí, meninas. Eu não tô conseguindo ouvir. Deixa a mãozinha levantada, por favor. Deixa eu ouvir o Lucas. Lucas, pode terminar de falar. Como é isso? Mas vamos fazer piquenique no vídeo? O que a gente tá fazendo? Ou de verdade? Cada um vai montar seu piquenique. Aí a gente mostra aqui o que a gente vai lanchar. A gente vai conversando durante o piquenique. O nosso piquenique vai ser aqui. Cada um na sua casinha com seu piquenique. Tá bom? Tia. Agora deixa eu ouvir a Maria e a Isabelle. Fala, Maria. É só que vão participar da festinha? Não, todo mundo, amor. Todo mundo amanhã no nosso horário de aula normal para a nossa despedida de fantasia e piquenique. Tá bom? Oi, Isadora. Tia, Tia. Calma, calma. Tem muita gente aqui. Oi, Tia. Oi. Falando do Tino Fome, a minha avó, ouvi? Amanhã, Cristina, na nossa despedida, a gente vai usar fantasia na hora da aula e vai fazer um piquenique. Cada um na sua casinha vai montar um piquenique para a gente lanchar, conversar. Tá, tá. Aí é o último dia amanhã. Isso. Eu quero aceitar e falar. Você sobre essas paredinhas que você está coisando, entrega amanhã mesmo lá? Pode entregar na segunda. É, amanhã a gente já vai terminar, né? Pode entregar até amanhã mesmo. Então tá bom. A gente está pedindo para receber até na segunda, que aí na semana que vem a gente corrige tudo, lança nota e entrega para vocês. Então eu vou entregar na segunda mesmo. Tá bom, combinado. Certinho. Foi nada. Agora deixa eu ouvir o Pedro. Peraí, menino. Depois do Pedro, pode ser, por favor. Calma aí. Tem muita criança aqui com o dedinho levantado. Mas todo mundo vai falar. Fala, Pedro. Eu posso, eu vou montar uma barraca também. Do piquenique? Pode, fica à vontade. Vai ser super legal. Minha barraquinha eu vou botar no seu pai. Hoje não, eu vou botar na cama da minha mamãe. Tá bom. Fala, Stephanie. Oi, Tia. Oi. Sabe o meu livro de gramática? Sei. Eu não sei se eu vou conseguir terminar ele. Se esforça aí que você consegue. Até segunda. É que tem o meu sete páginas, oito. Não, você faz rapidinho. Tá bom? Oi, Fernanda. Tia, eu esqueci de te falar. Ontem, a tia grata sobre a tarefa. A Manu tava aqui, né? Aí eu nem saí. Eu termino a aula, fui correndo pro meu quarto. Ensaiar? Não, brincar. Ah, bonita. Oi, Ana Luíse. Oi. Oi. Tia, posso ir ao banheiro? Sim. Ana Luíse, pode falar. Assim, eu tenho um livro de gramática. O de natureza e sociedade, pra eu terminar. Porque eu terminei de gramática hoje de manhã. E falta... Ainda falta bastante pra eu terminar o livro de... O de natureza e sociedade. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai sim, amor. Você vai conseguir, tá bom? Tem ainda hoje, sexta-feira, segunda-feira. Semana que vem a gente vai se organizando, tá bom? Tá bom. Tia. Tá bom. Tia. Tia. Fala, Beatriz. Só um minutinho, Tadora. Fala, Beatriz. A minha fantasia, né, tia? Vai ser surpresa. Ah, então tá bom. Tenho certeza que você vai arrasar. A Beatriz das fantasias. Tia. Tem a roupa e a peruca dela. Mesmo? Que chique, hein? Tô curiosa pra saber. Vou fazer até maquiagem. Então tá bom. Tia, eu tô alinhada pro Natal. Tô vendo. Fala, Sofia Vieira. Amanhã eu não vou poder assistir a aula. Por quê? Ah, não? Você não vai vir despedir da gente? Porque amanhã eu vou ir pra Caldas Novas. Ah, não? Assistir a aula é muito melhor do que ir pra Caldas Novas. Não acredito. Eu vou ficar até segunda lá. Entra lá de Caldas Novas, vai. Você vai estar com seu celular, abre o Zoom lá e participa com a gente. Mas lá não tem internet, uai. Mesmo? Ah, nem. Então tá bom. Tem internet lá. Sim. Oi, Isadora. Mas quando eu tava aqui, eu fui? Tinha internet pra chuchu. Ai, Isadora, você é engraçada. Vamos começar as nossas tarefas do dia? Sim. Tinha, me mostra as tarefas, porque eu vou sair agora. Vou, vou abrir aqui. Lucas, quer falar? Eu já fui pra Caldas Novas. Lá é bom, né? Já. Eu vi muito. É um parque de bastante água. Que legal. Olha aqui, meninos. Deixa eu já mostrar os PDFs de hoje pra vocês separarem aí. Simulado de História e Geografia. O último simuladinho, ó. Procurem aí esse mesmo. Pegou já? Achou? Oi. É pra colocar o nome no 10? Sim. Dia 10 de dezembro. Oi. Mas eu já coloquei no 10. Tá bom. Oi, Isadora. Eu sou sortuda. Tá? Já achou, hein? É porque eu já fiz o comentário por 17 de novembro. Tá bom, então. Olha só. O PDF de português é esse daqui, ó. Da cigarra. Já deixa separado aí os PDFs de hoje. De português é esse daqui da cigarra. Isso, isso mesmo. Oi, Marisabelle. Essa tarefa aqui que a gente vai fazer hoje? Isso, essa mesmo. E o de matemática? Minha mãe já deixou tudo preparado. Preparado? É. Tá bom. E o de matemática é esse aqui, meninos. Ó, que tem a casinha aí, a fazendinha, os animais. Ó, matemática, isso mesmo. Matemática, português e o simulado. Tranquilo? Posso colocar a data do simulado para a gente começar o cabeçalho? Quer que mostre aí alguma para vocês? Tudo certo, então, né? Então, vamos lá. Hoje é dia 10 de dezembro. Vamos fazer o cabeçalho lá no simulado de história e geografia da árvore. Para a gente começar. Oi, Bia. Oi, irmão. Oi. Qual é a resposta... Resposta. Resposta desde aqui, ó, de ontem. Não dá para ver. Que não dá para ver. Lê a pergunta para mim, amor. Em relação à professora, onde está o armário? Ah, à direita. Tá bom, obrigada. Por nada. Caprichem na letra. Nós estamos com o pezinho nas férias já. Oi, Sofia. Eu vou começar fazendo essa, porque essa de história tem muitas páginas, muitas folhas aí. Eu vou começar fazendo essa, tá? Vamos fazendo com a gente, é de história, que aí você já deixa pronto. Quando você tiver que sair, você só termina o que não deu para fazer. Porque, às vezes, pode ter alguma imagem que você não consegue enxergar. Aí, você consegue ver aqui pela telinha direitinho. Não é melhor? Professora? Pode ser. Tá bom. Oi, Giovana. Já terminei o cabeçalho. Ótimo. Ótimo. Tia. Tia. Ô, tia. Oi, amor. Sabia que se minha mãe falar que eu não tenho aula, eu pulo para cima? Bonita. Agora você vai ficar um bom tempo sem aula aí para descansar e pular para cima. Aleluia. Ô, tia. Oi. Sabia que esse é o número 3. Eu ainda não vi, amor. Vou uma por uma e eu vou chegar lá, tá bom? Você espera um pouquinho, por favor. Oi, Isadora. Só um minutinho, Pedro. Fala, Isadora. Eu não posso... Eu não posso... Fala que é o meu número do WhatsApp. Meu número do WhatsApp? Por quê, amor? Só para eu saber, tia. Por favor. Não posso passar. Se você precisar de falar comigo, é só mandar o WhatsApp lá para a escola que aí a gente resolve qualquer coisinha que precisar, tá bom? Tia. Oi, Pedro. Adivinha o que você está comendo? Tia, terminei o cabeçalho. Ô, tia, sabia que aqui está chovendo? Nossa, mas está uma chuvinha boa, né, Sofia? Vamos, fecha a janela. Eu estou comendo... Tia. Cookie. Doritos. Hum, delícia. Oi, Ana Louise. Ah, eu esqueci de te perguntar naquela hora que eu ia falar que eu não consegui terminar o meu... Ah, pode falar. Quantos dias a gente vai ficar de férias? Amanhã é o nosso último dia de aula. Ah, você quer saber quanto tempo que as férias vão durar? É. É. É um pouquinho mais de um mês. Mais? Mas só isso. Mais de um mês. É muito? Só isso. Só isso, nada. Manto. No meio do ano tem um mês de férias certinho, no final tem mais de um mês. Vai dar para aproveitar. Tá bom. Oi, Marisa, velho. Aqui está chuviscando e eu já terminei de... Eu já terminei de... De... Terminei o cabeçalho. Tá bom. Oi. Olha a chuva aqui. Aqui também está chovendo, Sofia. Vamos começar então no número um. Todos terminaram aí o cabeçalho. Tia. Oi. Hoje eu estou dando aula... Eu estou... É... No computador. É, que legal. Eu não estou no celular agora. Você está no celular ou no computador? Estou no computador. Então a gente está combinando? Tá. Eu também estou. Então vamos lá? Deixa eu colocar aqui no número um. Oi, Isadora. Eu já arrumei até as coisas para eu fazer aqui lá na minha cabana que eu vou preparar. Então tá bom. Deixa eu só fechar minha janela aqui um minutinho. que eu deixei um pouquinho aberta e está morrendo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oi. É... Já terminei o número um, já. Tá bom, amor. Sofia Vieira, lê para mim aí, ó. O exercício número um, por favor. Mãe. Sofia? Número um. Esse aqui é o número um? Você vai comigo, não? Pode ser? Vai, Sofia, vem. Espera aí. Tá bom. Sofia. Eu vou só assim. Vem ler, mãe. Quando você foi? As famílias são diferentes. As pessoas que fazem parte da família de Juliana. Souza sabe. Vai ler. Vamos, Sofia. Olha, Sofia, ela está doida. Vai, Sofia, ler? Anda, lê o treino da tia. Vai lá, questão número um. Ah, não. Não é possível. Lê logo, Sofia. O que está acontecendo? Vem, vem. Deixa ela aí. Vou pedir, então, para outro colega, tá? Sofia Moura, lê para mim o exercício número um, por favor. As famílias são diferentes. As famílias são diferentes. Veja as pessoas que fazem parte da família de Juliana. Juliana, Juliana, Souza, Sato. Aí, muito bem. Sato. Sato, isso. Que chuva forte, né, Stephanie? Agora, olha só. Nessa árvore aqui, tem aqui a Juliana. Olha aqui na setinha. Essa daqui é a Juliana. Aí, tem aqui a setinha para os pais, para os avós, da família dela. Então, olha só. A pergunta é assim. A árvore genealógica de Juliana é composta por vizinhos, colegas da escola, membros da família ou professores? Membros da família, membros da família, membros da família. Então, pode marcar aí a letrinha C. Letra C do número um, por favor. Membros da família. Tia, eu já tinha feito a tarefa toda, mas eu estava seguindo a resposta para ver se estava certo, mas estava. Então, vamos lá. Virem a folhinha aí. Quem já respondeu o número um. Agora, número dois. Giovana, lê para mim aí, ó. Lê aqui. Este poema é bom... Aborda... Ah, aborda a passagem do tempo Que nós transforma de bebê em adulto. Aí, muito bem. Até aqui. Agora, Fernanda, lê para mim aqui, ó. Quando for para parar, eu vou te avisar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Deve ter ouvido Que morava na barriga. Muito bem. Ana Louise, continua aqui para mim. Bem pertinho do imbigo. O imbigo. Depois, depois você nasce, vira um neném. Aí, muito bem, amor. Até aqui. Agora, Davi, a Thaídes, lê aqui para mim. Primeiros... Você ligou o som? Primeiros... Primeiros... Sorrisos... Sorrisos... Primeiros sorrisos... Pode continuar aqui, amor. Logo... 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 Logo lado... Logo logo... Logo logo... Tá das escolas. Aí, Pedro, lê essas duas aqui para mim. Qual, tia? Essas daqui que tá a setinha vermelha, ó. A... Fazendo... Novos amigos... E a de baixo... E a de baixo... Ela fala de quando a gente é bebê e vira adulto. E a pergunta da questão número 2 é assim... O evento que marca a passagem do tempo a cada ano da nossa vida é o Natal, a Páscoa, as férias ou nosso aniversário. Que marca o tempo passando a cada ano da nossa vida é o Natal, a Aniversário. Muito bem, pode marcar aí. E a de dados. Oi, Marisabelle. Você lê essa parte de baixo, a última? Isso, a pergunta é eu que estou lendo. Tá. Tá? Letrinha D, número 2. Vamos continuar. Terminei. Ok, número 3. Bia, começa lendo aqui, por favor, o exercício número 3 para mim. Em... Em... Todas... Em todas as... Em... Es... 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 Escolhas... Escolhas... E... X... X... Só um minuto, Pedro. Esse X tem som de Z, Bia. Existem... Alguns combinados, alguns combinados, que foram... Criados para... Facilitar... Facilitar... A convivência... A convivência... Entre... Entre os... Alunos... Os... Pro... Pro... Se... So... Res... Professores... É... 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 O... É o... Pro... É o... Pro... O... 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 Funcionário da escola. Escola aí, amor. Até aqui tá bom. Parabéns. Olha só, meninos, já deu o horário aqui do primeiro link? Vou encerrar e a gente responde essa pergunta assim que a gente voltar no segundo link, tá bom? Tô esperando vocês.